E aí jovem, estamos começando mais um programa sobre namoro Atenção jovens pupilos destinados ao casamento Esse programa é feito pra você E hoje a gente vai tirar uma dúvida muito polêmica Então fica ligado que o tema hoje é namoro Suponha que eu fosse marcar uma reunião com você E aí você virasse e falasse assim Tá bom Guilherme, vamos marcar a reunião Qual que é o tema da reunião? E eu vou dizer pra você que o tema da reunião vai ser a próxima reunião Eu não entendi o que ele falou Você acha que seria produtivo uma reunião assim? Eu não Você vai marcar uma reunião pra quê? Pra marcar a reunião da reunião Pra que a gente possa fazer a reunião para marcar outra reunião Faz sentido? Não, que confuso Essa é exatamente a questão do ficar Pra que que você vai namorar antes de namorar? Uma coisa que as pessoas se esquecem É que o namoro já é uma fase de teste Quando você namora e termina E fica Que boa que você terminou antes de casar, meu querido Depois que você casa, cara Não tem mais como terminar Já era Pensa comigo Se você é aquele cara E viu aquela gatinha no grupo de jovens Ou no colégio Você começa a puxar assunto E aí vem uma amizade Com essa amizade Você vai conhecendo mais profundamente essa pessoa E aí você vai ver se você quer tentar algo com ela ou não Não precisa necessariamente de um beijo Porque ela é aquilo que você conhece Outra coisa também É que o namoro Ele te dá oportunidades Que você nunca vai ter Quando você fica com alguém Você nunca vai se sentir amado Quando você ficar com alguém Você não pode me julgar Você não pode saber o que acontece na minha vida Não, você não pode E eu estou dizendo aqui por experiência própria Tanto eu quanto ela A gente teve experiências Onde a gente já ficou com alguém E a gente namorou E a gente viu que o namoro vale muito mais a pena Se você só fica com alguém A pessoa que está junto com você Ela só quer sugar de você E ela não está disposta A passar pelas cruzes que você passa Isso não é companheirismo Isso é consumo Nós tivemos que compartilhar a cruz E eu carreguei a cruz dela junto com ela E isso é compromisso Eu lembro até também Quando o meu padrasto faleceu E a Laísa ficou até tarde comigo no velório Quem fica Não tem essa relação de compromisso E olha É muito ruim Quando a gente está junto com alguém E na hora que a gente precisa Ela deixa a gente na mão Eu lembro até hoje Que quando eu e o Guilherme A gente começou a namorar A gente saiu No cinema e tal E ele me pediu em namoro E eu aceitei Eu falei pra ele Que eu só namoraria Se ele falasse com o meu pai antes Quem falou isso Foi eu E eu falei Que eu ia falar Amor Você virou com o seu papo Pra mim Meu Deus Pra cima Não Deixa eu te falar Essa semana Pode começar a ligar Antes que as linhas congestionem Isso era no sábado No domingo Ele queria ir Eu falei Não amor Calma Vamos esperar um pouco Ele não Quero ir hoje É porque aqui é macho Meu irmão Você falou que é pra amanhã É pra amanhã Sacou? Metido Mas enfim Deu certo Meu pai permitiu E a partir daí A gente começou a namorar E a gente passou por momentos Muito difíceis O que fez a gente decidir Que a gente ia casar Foi quando a gente olhou pra trás E conseguiu ver as coisas Que a gente passou junto E virou aí pro outro E disse Olha, realmente Se a gente passou tudo isso junto A gente realmente consegue viver junto Embora o namoro seja um teste Ele é um teste muito mais profundo E muito mais santo Do que o ficar Porque vem cá Você vai me dizer E quando você fica com a pessoa Você senta com ela e fala Vamos conversar sobre a vida Nunca vi isso Ou então você vai virar pra alguém Que está ficando com você E vai falar Olha, eu estou com um problema Eu queria que você me escutasse Eu nunca vi alguém que fez isso Porque quando tem compromisso, cara Você percebe Nós queremos ser amados, cara Nós nascemos para o amor O próprio catecismo fala Que a gente nasceu pra amar Então a gente procura Deus em tudo Incluindo no outro E o amor se dá através do compromisso Você só consegue encontrar Deus no outro Quando você consegue perceber Características de Jesus nela E a principal característica Que essa pessoa deve ter É a capacidade de carregar as cruzes Junto com você Bonito isso que eu falei, né? Sou fã, sou fã Pois então, gente Eu acho que deu pra tirar Essas dúvidas Se isso é legal Se isso não é legal E não se esqueça De clicar no joinha Se você curtiu o vídeo E se você tiver mais alguma dúvida Sobre esse tema Hashtag SCNamoro E não se esqueça também De se inscrever no canal E compartilhar isso com seus amigos Principalmente pra aqueles Que você acha Que tá precisando ouvir isso aqui E tchau 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 Tchau